Cortes do Sun and Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, recentemente a Take-Two Interactive, que é a dona da Rockstar Games, realizou mais uma das suas conferências de apresentação dos seus ganhos trimestrais pros seus investidores, e mais uma vez revelaram que o GTA V bateu recordes de venda, atingindo a casa dos 150 milhões de cópias vendidas, o que é um número impressionante, rapaziada. Só pra vocês terem uma noção, nesses últimos 3 meses, o jogo vendeu cerca de 10 milhões de unidades, galera. Tudo isso nesses últimos 3 meses, é impressionante. Realmente o GTA V não para de crescer, e não é à toa que no final desse ano a gente vai estar recebendo a sua nova versão pra nona geração de consoles, que vai ser o GTA V expandido e aprimorado, chegando aí pro Playstation 5, Xbox Series X e S, e pelo que tudo indica, também pro PC. Inclusive, galera, essa semana tem rolado algumas novidades relacionadas a essa nova versão, e é óbvio que eu vou estar contando tudo pra vocês aqui no vídeo de hoje, e se você tá ansioso pra saber as novidades dessa nova versão do GTA V, já chega deixando um like pesado pra fortalecer, o seu like ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que você tá curtindo o conteúdo do canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar recomendando aí pra vocês. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho, inscreva-se, e também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que tiver novidade você vai ficar ligado. E galera, só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br, se você joga GT online nos consoles ou no PC e tá precisando de grana, corre lá e garanta sua conta hoje mesmo, só lembrando que as contas de PC tão com super desconto utilizando o cupom SUNYPLAY10. Vamos pro vídeo! E galera, no início desse mês, a Take-Two Interactive mais uma vez realizou a sua reunião de investidores, onde são emitidos os relatórios de venda dos últimos meses. E mais uma vez o GTA V bateu recordes, atingindo o número de 150 milhões de cópias vendidas, rapaziada. E cada vez se aproximando mais do título de jogo mais vendido da história, ficando atrás apenas do Minecraft e do Tetris. Um número tão absurdo, galera, que só pra vocês terem uma noção, todos os títulos da franquia GTA reunidos possuem mais de 350 milhões de cópias. Ou seja, basicamente desses 350, 150 é só o GTA V, galera. É um número muito impressionante. Lembrando que o GTA V hoje já é considerado o produto midiático mais vendido em todo o mundo, superando aí diversos álbuns clássicos de música, vários títulos icônicos do cinema e vários jogos que também já entraram pra história. Também foi o produto de entretenimento mais rápido, arrecadar 1 bilhão de dólares. Marca essa que o GTA V atingiu em apenas algumas horas de venda e também se tornando o jogo mais vendido da década. Eu acho que não é à toa, né, rapaziada, que a gente vai estar recebendo mais uma versão do GTA V aí na nona geração de consoles, a versão expandida e aprimorada, que vai estar chegando agora, no dia 11 de novembro de 2021. O jogo também vai estar recebendo uma versão stand-alone do GTA Online, lançada na mesma data. Ou seja, com certeza isso daí, galera, só vai ajudar o jogo a vender ainda mais, atingir números cada vez mais astronômicos, né? Porque todo mundo, basicamente, que tem um GTA V, que vai estar migrando pra nova geração, vai querer comprar essa nova versão. Eu mesmo vou comprar, principalmente pra gerar conteúdo aqui pra vocês, porque além de ser uma versão aprimorada, que realmente vai estar com novos gráficos, rodando numa melhor qualidade, mas ela também vai ser uma versão expandida, né? Então, isso já nos deixa curioso pra saber o que vem por aí. Porque quando diz expandido, o que a gente imagina? DLC do modo história, novas DLCs do GTA Online, muito conteúdo chegando, o que realmente vai aumentando a vida útil do jogo. Eu sei que muitos de vocês aí já estão cansados do GTA V, muita gente não quer nem ouvir falar. Mas, galera, vindo da Rockstar Games, sabendo as diferenças que tiveram ali o GTA V, do PlayStation 3 e do Xbox 360, pro PlayStation 4 e Xbox One, já deu pra ver que houve um grande salto, né? Em questão de qualidade, gameplay, ferramentas e tudo mais. Então, imagina nessa nova geração de consoles, rapaziada. Muita coisa louca vem por aí. Só pra vocês terem uma noção, nessa última semana, o blog da PlayStation na Alemanha postou, confirmando que a nova versão do GTA V expandida e aprimorada, vai estar rodando a 4K 60 frames. No caso, no PlayStation 5 e no Xbox Series X e S. Ou seja, rapaziada, é óbvio que eles não comentaram que vai estar rodando assim no Xbox, mas com certeza, né, rapaziada? Se vai estar rodando assim no PlayStation, deve estar rodando exatamente da mesma maneira no Xbox. Por mais que foi já confirmado aí que o Xbox Reacts tem um poder de resolução maior do que o do PlayStation 5, mas o produto final, né, rapaziada, tem que ser o mesmo nível de qualidade. Então, provavelmente, em ambos os consoles vai estar rodando aí em 4K 60 frames. Lembrando, galera, que essa é uma informação oficial, né? Saiu lá no blog da PlayStation, apesar da Rockstar Games ainda não ter postado no seu site oficial, mas não dá pra esquecer que a própria Rockstar Games tá rolando uma parceria com a PlayStation, ainda mais essa nova versão do GTA V, no qual vai ter a versão standalone do GTA Online, que vai estar sendo distribuída de graça pra quem possui o PlayStation 5 nos primeiros 3 meses. Então, com certeza, eles devem ter muita informação privilegiada relacionada ao título, já que eles vão ter essa parceria aí com a Rockstar. E com certeza, muitos de vocês aí devem estar curiosos sobre a versão de PC, né, rapaziada? Porque, com certeza, o PC também faz parte da nova geração, e você pode, inclusive, aprimorar o seu computador pra poder aguentar jogos mais pesados, né? Jogos de PlayStation 5, Xbox Reacts e tudo mais. Então, com certeza, a gente também espera essa versão do GTA V expandida e aprimorada pro PC. No passado, a Rockstar Games já confirmou que teria uma versão pro PC, porém, nas últimas atualizações que ela tem feito, ela nem sequer menciona essa versão. Então, um inscrito aqui do canal, chamado Lucas Roberto, um cara muito inteligente, foi lá no suporte da Rockstar Games, fingiu ter um problema ali com a sua versão do GTA V de PC, pra conseguir algumas informações que ele mandou aqui pra mim com exclusividade. E bom, galera, realmente você pode entrar em contato com o suporte da Rockstar Games, tem suporte em português, então, foi bem fácil de conseguir entender o que eles responderam aí pro Lucas. Dá uma olhada. Basicamente, ele falou, galera, que o GTA V de PC dele tava travando bastante, e ele gostaria de saber quando que ia tá chegando a versão expandida e aprimorada do GTA V, e se já tem algum requisito definido pra ela rodar no PC. E, basicamente, galera, eles responderam que a nova versão do GTA V expandida e aprimorada ia tá disponível apenas pros consoles da nova geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Porém, mais tarde, parte desse conteúdo também poderia ser encontrada na versão de PC, indicando aí, galera, que essa versão só vai sair pro PC depois que chegar pros consoles. E ele diz também que, assim que essas novas mecânicas e conteúdos foram implementadas no PC, os requisitos pra ele devem ser ajustados, consequentemente, deixando o jogo mais pesado. Sendo assim, né, o Lucas agradeceu ali ao cara que fez o suporte, supostamente chamado de Saul, e perguntou pra ele também se iria demorar muito pra ser lançada essa versão, né, porque ele precisaria supostamente melhorar o PC dele pra conseguir rodar. E o Saul teria respondido a ele que no momento não foi anunciado aí de uma data de lançamento pra versão de PC, mas que a versão de console estaria chegando no mercado no final desse ano, que é algo que também já foi confirmado ali no site da Rockstar Games, né, galera, vai estar sendo lançado no dia 11 de novembro. E ele também perguntou se quem fosse jogar, né, no PlayStation 5 e no Xbox Series X, assim como no PC, teria que comprar novamente o GTA V. E o suporte da Rockstar Games respondeu que seria lançada uma versão independente do GTA Online no segundo semestre de 2021 e que vai estar disponível de graça pros jogadores do PlayStation 5. Lembrando, claro, que é nos primeiros três meses. Ele também recomendou, né, que o Lucas ficasse de olho lá no boletim da Rockstar pra ficar sabendo de mais novidades referentes ao GTA Online e a nova versão aí do GTA V. Mas responder também se vai ter que comprar ou não, o cara não respondeu, né, galera. Mas é óbvio que com certeza a gente vai ter que comprar essa nova versão. Só não ficou muito claro ainda se no PC vai ser uma nova atualização, vai estar disponível de graça pra quem já tem o PC ou se realmente vai ter que comprar uma nova versão também assim como nos consoles. Mas basicamente, galera, já deu pra gente ter uma ideia de que a versão de PC vai estar chegando depois dos consoles e que provavelmente deve receber as mesmas atualizações que vão estar chegando pra nova geração. Pelo menos isso aí é o que eu espero. Vou estar deixando aqui embaixo os créditos aí pelo Lucas por ter me cedido essas imagens. Valeu aí, Lucas Roberto. E se alguém conseguir também mais alguma informação interessante aí como a do Lucas, pode me mandar lá nas minhas redes sociais que vocês sempre podem estar me recomendando conteúdos aqui pro canal assim como esse aqui. Fechou, rapaziada? Mas enfim, rapaziada, o que vocês acham? Tão ansiosos aí pra nova versão do GTA V? Comenta aqui embaixo a sua opinião que ela é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Se gostaram do conteúdo desse vídeo, não perde tempo e deixa o like pesado pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo aqui do canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar te recomendando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações que sempre que tiver novidade você vai ficar ligado. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Sando Implica que só tem vídeo 1 pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.